Um carro que transportava mais de uma tonelada de maconha se envolveu em um acidente na MG50 em Itaúna, no centro-oeste do estado. Segundo a polícia, a droga saiu de São Paulo com destino a Belo Horizonte. Um suspeito foi preso. Mais de 1.200 tabletes de maconha estavam sendo transportados neste carro que capotou. Dois homens que estavam no veículo fugiram. Os próprios canhotinhos de pedágio que foram localizados no interior do veículo, eles nos informam que esse veículo saiu do interior de São Paulo e ele trafegou pelas 0,50. O veículo tem placas do Rio de Janeiro e foi clonado. A droga estava embalada com diferentes marcações de cor, número, tamanho e até etiqueta. Ao todo eram seis embalagens. A polícia ainda encontrou dez pacotes de inflorescência de cannabis, que é a flor da maconha. O destino dos entorpecentes não seria aqui no centro-oeste de Minas, e sim Belo Horizonte e região metropolitana. Pela quantidade de entorpecentes, a gente acredita sim que tenha mais de um destinatário. Inicialmente partindo do pressuposto que iria passar para o Belo Horizonte e dali poderia direcionar para outros municípios. Um suspeito foi preso em Conselheiro Lafayette, a 170 quilômetros de Itaúna. Dois celulares foram apreendidos pela polícia. Os 1.118 quilos de maconha devem ser destruídos pela polícia. Fica a critério da Autoridade Polícia Judiciária, que é o delegado de Polícia Civil, mas certamente será encaminhada para incineração. Fica a critério da Autoridade Polícia Judiciária. Fica a critério da Autoridade Polícia Judiciária.